E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui trazendo o Brief Edge Esse jogo galera aqui é um Subnautica, onde estamos perdidos no espaço galera Esse aqui é um jogo muito engraçado, muito troll e claro um jogo de sobrevivência Que eu já trouxe há uns 3, 4 anos atrás aqui no canal E finalmente o jogo está com desenvolvimento completo galera Essa é a versão 1.0 de Brief Edge e vamos lá galera A gente acaba de ser capturado por uns robôs espaciais E agora nós estamos aqui com esses dois robôs para fazer uma interrogação Eles estavam fumando, aí eu podia acertar, deixar eles fumar ou deixar censurado Como somos family friendly, eles estão fumando cenoura E vamos embora, R2-D3? Eu conheço R2-D2, viu irmãs? Não R2-D3 Mas beleza, você conta tudo o que sabe do começo Não mentira, confirma? Eu posso cuspir nele Cospe, eu não vou responder robô nenhum Ok, ele está se limpando Essa doeu meu caro, calma lá E aí, o que você vai perguntar agora? Ou você conta tudo desde o início ou vai ter violência Você contou o que foi ao funeral, mas a sua nave de transporte explodiu Confirmar? Eu posso cuspir ou seguir com a história Eu vou cuspir de novo Eu não vou contar nada para nenhum robô aqui não Robô não é humano Ai, para de me bater meu filho Deixa eu aqui Ninguém vai me soltar não Ou você conta tudo desde o início Ou vai ter violência Ah, explodiu radicais do universo verde? É o que, minha gente? Bom, eu vou contar a história para ele E é aqui, galera Aonde começamos na nossa aventura No ano de 2073 Em algum lugar nos arredores do universo Opa Olha aí a nossa nave Será que é essa? Ok E o que está escrito? Ah, nave de transporte interstellar Sem nome Ok Muito bom, galera Esse jogo vai ter muita trollagem Vai ter muito negócio engraçado O narrador da história também vai trollar a gente E bom, a história é que nós estávamos fazendo o funeral Eu acho que do nosso pai, do nosso avô E alguma coisa vai dar errado, galera Vocês ouviram que houve uma explosão O ataque de brócolis Do universo verde Os ativistas do universo verde É o que, minha gente? Brócolis atacaram? Qualquer tipo de carne do espaço É o que? O que está acontecendo na Terra, meu Deus? Ah, meu Deus Ok E por que tinha uma galinha na nave espacial? Meu Deus Papai Ô vovô Não se vá É alguém na minha família Não Ok Meu Deus A nave bateu Ok Capotou o Corsa, galera Ferrou Quando você capota o Corsa no meio do espaço Não tem volta, galera Ok Meu Deus E que explosão foi essa? Tá Brief edge E essa daqui, galera É o primeiro capítulo Perdido No espaço Meu, eu estava muito ansioso Pra trazer esse Ai, meu Deus Você mente O logo era impossível Não consegui ver a nave do espaço Diga a veridade Não minta Confirma? Ah, conto a história Nem um pouco embelezada Vamos contar tudo A verdade nua e crua pra ele Ok A explosão aconteceu Tudo bem A gente bateu a cabeça E aí? Pra onde que a gente vai, galera? O que que está acontecendo por aqui? Opa E a gente está acordando, galera Ok Pera, isso aqui O que que é isso na tela? É um chiclete? Beleza A gente está dentro da nave Tem uma galinha aqui na minha mão Ok Opa Saudações Eu sou o seu guia embutido Do seu traje espacial funerário Para o mundo dos funerais espaciais Antes de continuarmos a nossa Confirma Nossa comunicação Confirme que você ainda consegue ler Depois do impacto Tá, tudo bem Tá, menu Movimentação Equipe Zíper Mão esquerda, mão direita Lantenna Opa Ok O que que é o zíper? Meu Deus, eu fui xixi aqui Ah, tá A gente precisa Você entrou numa situação estranha A agência funerária global Tem orgulho da sua história Eu não consegui ler tudo Mas bom Eu acho que eu preciso resolver isso aqui, é? Tá, eu estou parando o vazamento de gás Com uma galinha Como que isso vai parar o gás? Para conter o vazamento Você vai precisar de um objeto sem buracos Tá, então a galinha não vai funcionar Ah, talvez Cadê o chiclete? Gente, aqui, 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 ó Peguei o chiclete Beleza, beleza, beleza Vamos equipar aqui o chiclete, galera Chicletinho E bota aí Bota, bota, bota Agora Muito bem Impressionante Você quase venceu Lembre-se que o traje espacial Não foi projetado para uso Para longo prazo de pessoas ou animais No espaço sideral Recomenda-se pedir ajuda imediatamente Melhorar o traje ou ficar Eu não consegui ler Tudo bem Minha gente, eu estou solto no espaço Olha só Ok Rapaz, galera Que jogo lindo Olha aí E a gente pode examinar É a caneca do vovô Eu peguei O que que é isso aqui? Beleza, metal refinado Quando descobrir um novo projeto de um item Ok Mas bom, galera Esse jogo vai ser no estilo subnáutica Porque nós estamos aqui perdidos No meio do espaço Precisamos coletar vários recursos Como água, gelo, minérios, plástico É, itens que foram deixados pela nave Também vamos explorar as naves aqui ao nosso redor Tentar descobrir o que que aconteceu É, como que foi essa explosão Se a gente pode sair daqui A gente também pode ligar a nossa nave Mas bom, eu acho que é uma boa a gente voltar Para a nossa base Até porque, senão a gente vai morrer, né? Espera, tem um livrinho aqui, hein? Beleza Ah, eu posso quebrar? É um gravador Ok Encontre o interfone ou fique deprimido Não, eu vou entrar, eu vou entrar Onde que a gente encontra o interfone? Tá dentro daqui? Beleza Olha, uma musicona Ok Eu posso usar o banheiro? Posso usar um xixizinho? O sistema de iluminação de resíduos foi danificado E está esperando o modo reverso Espera Então se eu fazer xixi Isso não vai... Ih, dá pra fazer xixi mesmo, galera Olha aí, eu estou enchendo ali a garrafa Meu Deus, vamos embora, vamos embora Tá, é... O que que é isso aqui? Interfone Vamos ligar o interfone Estamos aqui preparados Para ajustar a antena, você precisa ir para o espaço Tá, eu posso tirar essa música, gente? Da onde que vem essa música estranha? Vamos embora, vamos embora Vamos para o espaço, galera Precisamos arrumar a nossa antena Eu acredito que a antena vai estar em algum lugar aqui da lateral, não é mesmo? O que que é isso aqui? Isso é minério? Opa, extrair Tá, mas não dá A gente precisa de um item Pera, pera, pera Essa aqui é a antena? É essa aqui Ahn, essa foi por pouco Tente ajustar a antena com cuidado Vamos embora Meu Deus Você tem ótimas habilidades de engenharia Eu posso pegar a antena? Deixa eu pegar a antena Tudo bem Deixa eu pegar isso aqui Dá pra pegar? Não, a placa de metal Ok E aí, eu posso... A gente conseguiu? Era arrumar a antena daquele jeito mesmo? Deu tudo certo? Deixa eu pegar aqui mais alguns recursos, galera E vamos também dar uma exploradinha E ver o que que é o melhor Tem pessoas! Pessoas! Olá, amigo! Eu vou te levar Eu vou te levar junto Vambora, Cardaver Eu vou te levar junto comigo A gente vai voltar pra nave A gente vai voltar Vai que ele tá vivo, minha gente Abre a porta aí, meu querido Boa Ok Vem cá, vem comigo Cadáver Você vai ser meu primeiro amigo Isso, boa Ok Tá agora É, eu posso desligar? Pode desligar a música? Desliguei a música Boa, galera Finalmente essa musiquinha Tava meio estranha, hein? Mas ó Agora a gente tem um amiguinho, galera É o Bob Fala aí, Bob Beleza? Olha ele dando tchauzinho aqui, ó Oi Eu acho que eu tô ficando maluco, né, gente? Bom, vamos tentar entrar Em comunicação com alguém O interfone tá quebrado? Ué, mas eu pensei que eu tinha consertado O interfone Eu pensei que eu arrumando a antena lá Tinha dado tudo certo Tá, aqui é uma casinha Uma caminha Ó, aqui é um baú Aqui tem uma janelinha Aqui tem parte da verdade Tem um processador Pra que que serve isso? Tem uma comidinha ali Beleza Isso aqui Um projeto de perfuração Ótimo A gente... Olha, a gente aprende a fazer uma furadeira Ok Como que a gente grafita? Ah, é aqui, ó Equipamento furadeira Dá pra fazer um traje melhorado Metal Objeto Bom, é... E aí? Eu pensei que eu tinha arrumado a antena, viu, gente? Será que tem que ir lá pra fora de novo? Fica aí, Bob Eu já volto, Bob Abre aí, meu filho Ok Porque tem ali, ó Do outro lado agora Será que eram duas antenas e eu não percebi? Que que é isso aqui? Ok É o volante Ok Beleza Ótimo, notícias Usando minha brilhante senha de dois dígitos Eu consegui hackear os códigos Agora só resta construir uma estação de depuração É... E reconfigurar o interfone Ok Tá, então a gente precisa criar coisa, ok A gente precisa fazer a estação de depuração Depuração Eu não sei pra que que serve essa estação Lembre-se Você ainda pode entrar em depressão Por que que ele tá falando isso pra mim? Eu não quero ficar em depressão, não Tá, é isso aqui A gente consegue fazer o... A sua estação aí que você falou Computador Ok, equipamento Ferramenta É isso? Estação de depuração Falta fio Beleza Onde que a gente arranja fio, galera? Eu vou lá pra fora Eu vou lá pra fora Ok Fio Fio Aonde que eu posso arranjar fio? Fio Aonde que teria fio no meio do espaço, galera? Talvez perto aqui da nave? Talvez isso aqui Tecido Ok Aqui várias garrafinhas d'água Água vai ser bom pra gente sobrever Plástico Ok Container Mais um amigão Beleza Pera, esse aqui, ó Esse é o nosso caixão? Ah, não, não, não Ok Ah Gente Onde que eu vou achar fio? Porque eu estou perdido no espaço, galera Eu preciso arranjar fio Eu preciso encontrar o meu pai O meu avô Opa Revestimento do espaço Aqui Aqui tem fio Ah, examinado Lanterna Eu pego uma lanterna Boa Ok Mas a gente ainda precisa de fio, galera Isso aqui é fio Não É gelo Vamos voltando pra nossa base, galera Porque falta 20 segundos de oxigênio, galera Aqui é igual no subnáutico Não dá pra ficar muito tempo embaixo d'água, não, galera Vamos 13 12 Fala que vai dar tempo Pera, será que lá atrás tem fio? Ali tem coisa Tem vários fios ali, hein Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar 5 Ok Boa, boa, boa Tá tudo certo Tamo aqui recuperando oxigênio Só espera mais um pouquinho Dá aquela respirada E vambora Vambora Agora aqui pra baixo Aqui pra baixo Ok Beleza Opa Perigo de congelamento Será que tá muito frio? Ó Aqui é pra ter fio, hein Não posso arranjar? Aqui Beleza A gente pode tomar A gente tem que tomar cuidado com o choque Beleza Não dá pra quebrar isso aqui Ok Isso aqui é outro minério Minha gente Eu não posso arrancar uns fios daqui não Tem tanto painel de controle Mas não tem nenhum fio solto aí pelo espaço Isso é um fio? Não É uma bolinha Pera aí Eu vou conseguir esse fio, galera Mas beleza Mas beleza galera Tô de volta aqui na nossa nave Dessa vez a gente também tá com alguns convidados O Bob chamou a Samanta E o Clóvis pra participar aqui da nossa festa Aqui galera A cada episódio a gente vai trazendo mais participantes Beleza? E bom Eu consegui encontrar o bendito fio E agora galera A gente consegue construir ele A estação de depuração criptográfica Ok Eu não sei pra que que vai servir isso Mas a gente tá criando aqui, galera Ok Criamos Beleza O equipamento profissional sofisticado de distribuição de informações ao vivo Com codificação criptografada Ok Agora a gente consegue usar isso? Não A gente tem que usar isso? Ok Pera Pera Minha gente Eu pensava que a gente ia conseguir um comunicador E não uma arma Como assim? Se tiver certeza de que é exatamente o que estava no projeto Então tente reconfigurar Pera Mas a gente fez uma ferramenta E eu pensava que ia ser um comunicador Depurar o receptador Ok O que que eu preciso fazer com isso, galera? Aonde que a gente usa? Isso Pera É ali Beleza Pera Pera Eu acho que é aqui nessa máquina Aqui Depurado Tudo bem Funcionou Beleza Ótimo Vamos então pedir socorro, galera Alguém aí pra me ajudar? Atenção a todos os sobreventos Um ônibus de resgate e esperança Foi enviado para você No ponto de evocação mais próximo Viver uma pequena falha no funcionamento O tempo de chegada é de 4369 anos É, cria porcaria imposta pelos desenvolvedores e coloque em suas mãos Tá, tudo bem Vocês sabem o que isso quer dizer, né, galera? A gente que vai ter que se cuidar daqui e ir embora Então, é... Bom, o que que eu preciso criar aqui? Porque os desenvolvedores nos passaram Tá, equipamento, ferramenta Ok, sucateador Beleza E isso não é o que a gente tem, não? Isso é outra coisa? Certeza? Eu posso fazer o sucateador? Vambora Ferramentas Sucateador A gente faz aqui É um equipamento de ferramenta Opa Ok Para ferramentas É... Ok É a mesma coisa que a gente tava usando, galera Tudo bem Só que agora é oficial Beleza Agora isso é uma ferramenta oficial Ótimo Tem mais algum crafting que a gente possa fazer? Água Não Tá bom Equipamento Também tá bom Recurso Tá tranquilo E estação Porcaria imposta pelos desenvolvedores Opa Alguém tá me mandando mensagem Bebê Incrível Sobrevê a um Eu vejo seu avatar online Ah Ok Mas pera Isso aqui É... A gente precisa de metal Fio e feito isolante Mas bom, galera Vambora Porque agora Tá na hora da gente coletar Alguns recursos E pra coletar os recursos Você vai quebrando placas de metal Que são espalhadas aqui Pela galáxia Pelo espaço Vamos aqui quebrando Mete porrada Mete porrada Vai, 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 vai Beleza A gente pega aqui esses itens Ótimo A gente precisa Eu acho que são Quebrar mais dois desses E também pegar mais borracha E aí a gente consegue criar Finalmente O nosso A porcaria imposta Pelos desenvolvedores É exatamente isso que a gente tem que criar Galera Vambora E beleza Galera Agora estamos criando A porcaria imposta Pelos desenvolvedores Ok Na verdade Alguma porcaria imposta Pelos desenvolvedores Tá E pra que que serve isso Vambora Usa aqui na versão 1 Ok Eu não sei o que é isso A gente ganhou 99.999 pontos de experiência Atingimos o nível máximo Gente, esse é o título De grande criação Ok Ir para o ponto de evacuação Pera Eu posso bater em mim mesmo Ou eu posso instalar O que que isso faz? Ok Minha gente Gente, pra que que serve isso daqui? É, confirmar Ok Ahn Isso aqui não tá parecendo O que eu tô pensando não Né gente Mas pra que que serve isso? Pra que que serve essa porcaria? Literalmente Pra que que serve essa porcaria? Eu vou deixar aqui no meio do negócio Galera Vou deixar aqui no meio do espaço Ó Bota aí no espaço Minha gente Fica aí Fica aí Vai ficar rodando Os caras mandaram Galera Não, vocês sabem o que é isso Né gente? Ó o que eles fizeram criar Galera Mas bom Agora o nosso objetivo É simples Ir pro ponto de evacuação Que está a dois quilômetros Do nosso local E pera Impressão Meio que ele é um buraco negro Ali no fundo Eu acho que é bom A gente voltar pra nossa base Tentar pensar O que que a gente pode fazer Tentar bolar algum plano Bob Me diz aí Bob Para de dormir Meu caro Levanta e anda Meu filho O que que a gente precisa fazer Pra escapar desse espaço? Talvez Algum outra Alguma outra estação Não container Não Algum outro recurso A gente consegue fazer bateria A gente também consegue Vamos fazer uma lanterninha Né galera? Pra ver no escuro Dar uma iluminada Aqui no nosso caminho Ok A gente também tem comida Eu acho que é bom A gente dar uma comida Porque senão a gente Vai morrer de fome Né galera? Bom A gente tem aqui Comidinha Tem aqui uma aguinha E beleza Mas na realidade galera Eu acredito que o próximo passo É a gente fazer a furadeira Que vai ser mais ou menos Uma picareta Pra gente minerar Novos recursos Porque por enquanto A gente só tem aqui A nossa espadinha Que serve pra gente Quebrar as coisas E coletar mais recursos Como Eu pensei que a gente Podia destruir isso aqui Como por exemplo Quebrar aqui um bausão A gente vai quebrando E aqui dentro A gente encontrou É borracha Metal E pera Tem alguma coisa ali embaixo O que que é isso? Ok Vamos descendo E tem alguém Mandando mensagem Pra gente galera Mas é um spam É uma propaganda Aqui dentro do jogo Então ó Vamos descendo Porque tem aqui Um simbolozinho De algema O que que é isso galera? Ok É um quartinho rosa Minha gente Tem uma tesoura ali Pegou uma tesoura Ok Novo projeto Podadeira E pera O cara tá sem capacete Ele morreu espetado O que que foi isso galera? Tá Tem aqui É algum item Novos sinox Beleza Eu vou pegar esse negócio Ok Vamos quebrando isso daqui Beleza Porque é mais bausão Ok Pega todos os recursos Ai meu Deus Oxigênio Volta pra nossa base Volta pra nossa base Será que a gente vai morrer galera? Será que não vai ter oxigênio suficiente? Meu Deus Falta 10 segundos pra gente chegar lá Beleza Eu acho que dá Eu acho que dá galera Morrer a gente não vai Talvez passar um pouquinho mal Mas morrer não Sobe 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 Feberes Sobe Feberes Mais um segundo Ai meu Deus Tá tudo ficando vermelho Tá tudo ficando vermelho Voltamos Ok Tá tudo bem Bob E você não vai ficar sem mim Pera Um coçador de costas? Eu não sabia que tinha isso não galera Pera Eu posso usar? Eu quero coçar minhas costas aqui galera E aí ó É aquela mãozinha? Ai que delícia Coça 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 Que delicinha Bom O que mais que a gente conseguiu pegar? Aí a tesoura Pra que que serve a tesoura? Equipamento Ferramenta Podadeira A gente precisa de fio A gente tem aqui o pegador também Olha aí galera Quanto mais a gente explora Mais pegando itens Mais a gente vai desbloqueando Novas ferramentas E até armas galera É que por enquanto É que por enquanto A gente tá aqui no comecinho Mas logo logo minha gente A gente vai ter uma nave aqui Pra poder explorar O espaço Siberal Galera Mas bom É... Eu acho Que eu vou encerrando esse vídeo Por aqui galera Eu vou quebrando aqui esse rádio Vamos pegando aqui esses plásticos Porque agora minha gente É bem pegar recurso E criar novos itens Então eu deixo com vocês Deixa muito like aí embaixo Que a gente continua A nossa série De Subnautica No espaço Galera Então não se esquece De ativar o sininho Deixar o seu like E a gente se vê Na próxima aventura Galera Avante aqui Falou Tchau E fui